Quando eu pousei, eu não conseguia parar de sorrir e dar risada. Você falou, vou voltar para o direito agora. Agora eu vou lá chamar aquele juiz. O juiz capaz, tem como voltar aí, cara. Não, 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 tá maluco. Quando eu comecei a voar ali que eu vi que realmente era... É isso que eu queria fazer da vida. Gostava de estar ali, só de estar no pátio ali já com as aeronaves ali. Saia, conversava, que nem a gente brinca aqui no churrasco. Não passa 10 minutos e a gente tá falando de avião. De novo? Não, esse assunto é... O cara te olha, você senta em qualquer lugar. O cara te descobre que você é piloto, ele vai te perguntar de todos os acidentes aéreos. Você vira um investigador do CNI. Ele faz por liga. A minha time liga para saber o que aconteceu. Deixa eu analisar aqui, porque é um pouco de falta. E é muito interessante isso aí, né? Você tá falando aí, né? Para quem não conhece a estrutura do Aeroclube, inclusive no site tem como fazer um tour, tá? Virtual. Virtual. Você entra até dentro do avião. Exatamente. O Aeroclube tem os alojamentos próximos. Então, quem vem tá 100% integrado. É dentro da área. É dentro. É dentro. Não sai, né? Isso gera uma segurança também até para os pais, né? Não sai, né? Muito legal. Muito legal.